Salas de aula novas, área verde, refeitório, parquinho, quadra esportiva coberta. O Jardim Bela Vista do Paraíso, no bairro Chapada, foi contemplado com a ampliação e melhoria do Centro de Educação Infantil Iracema Machado Silva. A reforma vai oportunizar que crianças abaixo dos 4 anos também possam ingressar na instituição. O município de Ponta Grossa tem atendido a meta de atender todas as crianças de 4 e 5 anos, que está explicitado na Constituição Federal, que a escola obrigatória começa aos 4. Então, desde 2016, nós já atendemos todas as crianças a partir dos 4 anos. No entanto, nós temos uma demanda reprimida das crianças de 2 a 3 anos. Então, a ampliação dos CMEIs e a construção de novos CMEIs, principalmente nas periferias, é para que a gente possa atender as crianças daquilo que a gente chama o segmento de creche. Então, esse CMEI vai estar atendendo as crianças a partir de 2 anos e 3 anos, porque de 4 e 5 eles já atendem. O CMEI recebeu um investimento de fundo municipal de pouco mais de 1 milhão de reais. As três novas salas de aula vão possibilitar atender 120 alunos, o dobro de antes e em tempo integral. A escola de tempo integral tem que ser a escola do Brasil, porque é a escola de todo o mundo civilizado, dos países mais adiantados. Então, o ensino de tempo integral é a escola de tempo integral, no caso, desde a educação infantil, é para a gente também atender essa criança, principalmente nas periferias, veja no caso, o menino não tem aonde ir em um outro período, né? Ele fica na rua, ele fica solto. Então, a escola, ela cumpre um papel muito importante de educação das crianças, mas também de proteção dessas nossas crianças. Este é o CMEI de número 61 entregue desde 2003 em Ponta Grossa. Só esta semana, três regiões foram contempladas com novas estruturas que vão atender cerca de 700 novos alunos. A transformação de uma cidade, preparar Ponta Grossa para o futuro, mais um CMEI, somente nesse segundo mandato nós fizemos um investimento que ultrapassa 37 milhões de reais na educação. São escolas, CMEIs novos, é a cidade de Ponta Grossa se tornando a grande referência do Brasil, principalmente no sistema em tempo integral, o sistema pedagógico de Ponta Grossa é reconhecido no Brasil todo. E eu tenho muita felicidade de inaugurar mais o CMEI. Sempre digo que é a maior obra que um prefeito pode realizar, mais importante até mesmo do que qualquer outra obra, porque você está dando base de educação, de ensino para as crianças no seu bairro. E isso transforma a nossa comunidade. Então, parabéns mais uma vez, Secretaria de Educação, mais o CMEI está sendo inaugurado, viva a nossa cidade. A reforma e ampliação do CMEI Irassema Machado Silva era uma necessidade da região. Agora, com um espaço maior, mais professores deverão ser contratados para atender a demanda. Nós estamos num processo de contratação imediato dos professores que fizeram o teste seletivo, mas ao mesmo tempo está aberto um concurso público para professores efetivos. Esse concurso público vai acontecer em outubro, para que a gente possa contratar esses professores no início do ano letivo do ano que vem. Obrigado. Obrigado.